MÚSICA 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 com criaturas sobre as histórias de que eles não conseguem fazer isso, mas a gente só consegue fazer isso. Agora uma certa coisa, a gente diz que era um milhão antiga dois ter um milhão em um ativismo. Ninguém tem um milha do objetivo e são um milhaspeita de imprimir e um milha de Deus. As pessoas de cada um milhão desta pessoa, Não, 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 não. desse modo em relação à oado, ele volta um pouco, mais não se Howe de uma vez, um clairement, ele estava sendo usado lá, com o irmão, a ele disse que o irmão é a segurança quê-lo. Ele está em uma vez que o irmão é da lolça? Sim, o irmão é da lolça lá! Mas saindo de quem ele, era da lolça e a galera O que é isso? Diz o campo de来了 em vice-presidente, como autoridades, ele sentia que era uma pessoa que pedia-comunicada para um dos, ele sentia um pouco assim, o que fazia, o que dizia Amira? Mas ele sentia que não conseguia. A minha escolha, eu não sei o que eu vi que aqui, eu vi com a razão deкую por a été. Como doisEM, eu vi amado a dificuldade. As pessoas, nós vamos lá no campo, Mas eu não sei. A primeira vez que eu falei é que a política tem que fazer aquilo e economia. Quando a gente tem que ter um alimento, todo mundo tem que ter um alimento. Mas um alimento aqui fica um alimento. Mas, como uma alimento aqui, ela fica um alimento aqui. O alimento aqui é o alimento que a gente tem que ter um alimento de 25% é o alimento. Então, o que é isso? Então, acabei quase que tem. Muito bem, mas vamos. Agora, o que é assim? O que é que vocês fizeram a que uma cidade? Mais alguma outra coisa é depois de cair? É isso aí? É então, mesmo que o tipo de mal a ação. Então, e que a gente fez uma situação da minha vida. de uma mudança. Então quando uma mudança com a gente, muitas mudanças no nosso ambiente mais quando nos ajudaram, quando a gente trabalha com a alimentação, ela só acaba correndo, eles vão aparecer, eles não existem. Então agora é tudo para que o Pakenyaf não é tão grande essa ahumência e eles começaram a fazer essa energia, eles começaram a fazer isso. No entanto, você vai se mostrar o que é que não somos Então, o que é que é? E o que é que é? O que é que é? a U.S. E a U.S. A U.S. Vai ser muito tempo, ele não vai sair. Ele não vai sair. É o que é? Isso, ele não vai sair. Ele não vai sair. um nem sei que tem muita coisa, tem que eu assumi uma alguma coisa, e iria me encontrar na resta. Todas as pessoas, sempre que não. Os Estados Unidos estão lá, e estão lá. Eu sou muito aqui. Não sei mesmo. Não sei mesmo que todos os Estados Unidos fizemos aqui. E o Brasil, seja como você está no Brasil, que está no Brasil, se está no Brasil, se está no Brasil. allt menos. O Homem é um homem que se tornou um homem que se tornou, uma pessoa que fizemos um homem como se tornou a vida. Mas não seria, a pessoa que tivesse raia de vida. É muito importante, serem que a pessoa está em uma família, porque a pessoa não está nascido, uma pessoa que não tem que se tornar, E o que eu queria quando chegou a ser feita na escola? Mas para fora, quando ela estava em mente, ela estava em que na escola ele estava em que tinha chegado com a escola. Ela estava todo o que tinha, e ela estava em que se fosse. A escola de casa não estava toda. Sim, sim. e no último ensino e não tem o que a gente tem que pensar em uma pessoa que não está a gente com a gente que não está aqui a gente com a gente que não está a gente não tem a gente que não é muito mais isso é porque não se chamou de bairro Obrigado. 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 A gente não vê que vi as pessoas, para não se desenvolver, e a gente não vê que a gente que não lhe dá. A gente pede que não o sia, a gente sempre tenta. E não tem perdido nenhum, mas. Sim, chegando�로. Quando agora, aqueles amantes de religião já podem viver muito grande. Aí, não é uma espécie de vida? Imagina, como eles não estão, esses eram de forma feliz. Eles conseguiram na vida em que eles não estão escutando o espécie. Eles não estão se escrevendo. Eles não estão escutando. Eles não estão escutando o seu problema. No entanto. São eles, eles não estão. São eles, eles não estão escutando. A pessoa que eles exclamam, era do nosso lugar para... Então, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Exatamente. Assim o ambiente. É um alimento para o cristianismo e o muslim. O хорошо que vocês disseram, no um alimento. Isto significa que as pessoas crescem de nas linhas. Não tem isso. Isso significa que suas pessoas também usam. A gente tem um alimento. Quando ela vai inscrito a as lutas que eu não consigo, eles ajudam aqui. Ele porque nãopektou o ambiente latindo. Isto não é uma coisa que vocês acham. E os homens que o homem falam, mas como que soube, o cristian, o muslim, o protestante, o catholico, reunir-se como um homem particularmente. Estão de forma o que o homem está em geralmente realmente mais sobre o homem. É sempre que essa coisa. É assim que se faz parte da vida. Sem emags anos a causar a vida. Sim, temos tempo que a vida, quando as pessoas falaram, o nosso trabalho é na sua casa. Nós vamos nos perguntarmos. Então, aqui no canal, mais eu quero dizer que é irmãos, que é só um paciente que está fazendo, porque é um problema de trabalho, o que eles são familiares é a situação de vida. Então, a irmã que a gente tem que se fazer com o que fazemos de saúde. Por que eles demãos que estão fazendo todos os fatores? Tamo tinha por aqui. Eles falam assim de ser um problema. Eles falam assim, então, então, nós interpretamos. Como eles são? Esses são os homens que se derrubam, mas não estão os casos de que estão atrás. Eles estão fazendo isso. Eles se sentem a como fazer os homens. Eles estão fazendo isso. E eles falem sobre o que eles falam. Sim. Não é o fim. Isso não é. Nós não temos nada. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Seguindo o Eventos da Terra, o que vocês falam, eles falam que eles falam, eles falam do mundo, eles falam. Mas não é isso. A gente tem que se desenvolver a uma vida de um emprego. Porque eles falam que eles falam. Porque a gente tem que se desenvolver a uma vida, uma vida de uma vida em Ethiopia, e tal como se juntaram. Este é o mesmo. O que é isto? O que foi? 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 É assim por dentro de nós. Nós não temos que nos falar de com que era assim. Não é embora. Seva assim por das carregas e busca mais algo assim. O que eu me lembro que é porque nós hein? Nós temos que... Nós buscamos tudo de tudo que a gente gosta do mundo do mundo, porque meus amigos não tiventes nas岩as. Eles não praticam tudo como mundo, mas eu vejo muito muito grande para que há. Eu tinha que ver isso mesmo mesmo. Nenhum negócio é mesmo. Tem-nos que o pessoal dizia, a gente vê que o pessoal está fazendo com uma família. o que é que realmente não havia dado. Apoio Eviduolari é uma pessoa que não havia dado ele, ela era uma pessoa. O que é quem não falou? Certo de que não era uma pessoa que não era. Era uma pessoa que não era só para sair. Era uma pessoa que, porque não era muito importante, era uma pessoa que não era muito difícil. Os outros quem Elas, como o melhoro O Brasil A gente acha que a gente não pode falar Eu acho que a gente quer ir a cambera Vou fazer o que a gente quer ir a camber de casa A gente pensa, não vai para casa A gente não pode falar Será que ela vai ficar feliz? A gente quer ir lá O Brasil, a gente vai na para casa Eles dizem que é quebram o Rúmiyán. Mas eles dizem que eles sabiam que ele morre com o BN ou dia. Por exemplo, o erstmalos do BNU dentro, que ele faz tratadas de estratégias. Os lábios do BNU dentro do BNU dentro, com todas as casas nas cidades e reagam com a습니까? Mas o caso de uma Cidade, As e o CLIN, mas o caso dos equipamentos para jetas. Mas e sempre um por meio da compaixão para ficar com isso. Mas que ele está funcionando, o caso do o problema. Para quem vai ficar com ela, ele. Ele conhecia as pessoas que não encontram. Mas, as pessoas que estão acontecendo, eles estão aqui no seu lugar. Eles são capazes de fazer isso. Porque eles conseguem. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Então, se eu falar, eles não estão aqui, mas não tem que ficarão que ficaria. Estão para isso? Não tem que ficar com os homens. Nesse lugar, eles não são homens. E que ele deu Parkinson o que não teve nada. E eles soltem no mundo. Os meus inimigos, porém já disse que ele estava a morar agora, e depois disse que ele tinha sido necessita o raço do que. Essa é a dor. É a minha pessoa. Eu falo que ele falou com o que eu queria dizer. Se queria dizer, eles nos chamaram o que eu estou com o que eu estou com a do mundo. Saudita, eu sou da China. A China tem como ver um coffee. Bebouro que não tem, o dólar é só. As a dizer, aí ele está comendo as mentes, quando eles estão no corpo, eles ficam no consumo, mas era mais um bocado e ficava à carne. Os bancos disseram. Mas, quando eles falaram, eles falaram. Mas, pessoas falaram. Eles falaram, eles falaram. Mas, agora, o que vocês falaram? E aí, o que dizia? Por isso que ele faz a sua vida. Que isso vai ser. Sim. No entanto, o que é isso? Devemos falar sobre isso, que se dizia em um dia mais rápido, quando a gente vai falar em dia, quando a gente vai falar em dia, ele não vai falar com ele. Ele vai falar sobre isso. O que é ali? Ele vai falar sobre isso. Sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã. O que vai ter muito mais que não vai ser limitado. Ele tem em toda a milliards de plantas. E se 너무weed, ele é um pessimista para ficar assim, e a gente vai falar assim. Como isso é, o que vai ser? Se não falar... A gente não falar tanto assim, mas é que ele não populations tem. Mas é que você pode fazer. Não, 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 não. É que é uma universidade que deveria fazer a universidade... Deu a questão de saber se... Deu a questão de saber se... Onde que o seu nome deixe de ser de ser... Onde que se torne a ser... Onde que ele tinha conseguido. Não tem que não fazer essa seria... Ainda não tem que fazer a mais... Quando todos se torne a Border... Se torne a direção e a23. Não tem, não tem que ser. E não tem, não tem... Deixa eu te Gra. Duas ilhas... Ele vai te dizer que você está dizendo... O que tem que dizer? Te responde, mas há anos depois do que? Então quandoπως lhe disse, O Senhor está dizendo que o Senhor quer cair, Deus abençoe. Mas dizem que o Senhor só se deu a virar. Por isso que Deus abençoe? Não dê a virar a virar a virar, não dê a virar. Não, não está. Não está. Não está no time de ir. Agora a virar que ele quer que seja... Então, nós estamos filmando a história. Nós temos um trabalho antes do que uma mulher a estudar. Nós estamos fazendo o seu trabalho antes do que alguém. Nós achamos que nós estamos vendo. Aqui é o que tem um livro. Nós estamos fazendo isso ao que somos povos. Então, eu vi uma criança que tivesse um livro que nós aprendemos. Nós usamos agora. Nós explicamos que nós vemos lá. Nós não vamos ver. Seu livro que nós visitamos em um livro com o livro de Emma Cilvin. O exemplo disse que é o primeiro rio que tem. Assim, a gente quer ver isso. O primeiro tal é que você quer ver, sabe que é o primeiro que você tem que ser dela, o primeiro talvez não tenha sido bom. A gente não pode ficar fora. Ele diz que ninguém tá me dizendo. Este é o segundo-leve que diz que eu não escondi, não pode ser que eu não tenho mentir. Mas lidostei, a gente não... Uma coisa que vem tratando. É, é! Sim, sim. Oromo representou isso. Nosso que nós ainda estamos comendo com que nós nos convidamos, que nós não nos convidamos. Nós vamos ter feito Jesus com a vida em… Esses, que nós não nos conhecemos. Os mares podem ser um descanso. Os mares podem ser um descanso. Os mares não nos conhecemos. Obrigado por assistir. . . . E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.